Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é do campus. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como usar o e-mail Marcos para afiliado, tá? Se você é afiliado, se você já se afiliou a algum produto, né? Da Eduz, da Monetize, da Hotmart, né? E agora não sabe o que fazer, né? Você tá iniciando, né? Ou você já tá vendendo, até tá vendendo e consegue vender. Ou não tá tendo muitas vendas, esse vídeo vai ser pra você, tá? De repente alguma coisa que você pode pegar, ok? Então vamos lá. A primeira estrutura, né? A estrutura que você tem que ter pra você vender como afiliado, né? Usar o e-mail Marcos para vender como afiliado, é ter uma langpage, né? Uma página de captura de e-mail. É uma página de captura de e-mail. E onde você pode fazer essa página de captura de e-mail? Aqui no SparkFunnels, tá? Ó, SparkFunnels. Isso aqui é de graça, tá? Ó, você vai começar de graça. Você vai lá, se inscreve. E você vai começar de graça aqui no SparkFunnels, né? Então, o que você vai fazer? Você vai, no caso aqui, eu vou entrar aqui já. Eu vou entrar logo na minha página aqui, que eu fiz, tá? E se você não sabe como fazer, Pedro, eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer uma página de captura de e-mail. No meu canal aqui, no meu canal, eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre esse assunto, tá? Então, se inscreve no canal. Aproveita e se inscreve no canal. Tem muitos vídeos aqui. É quase um curso aqui. Aqui no meu canal quase tem um curso de graça, tá? E se inscreve no meu canal aqui. Então, no caso, você vai ter que criar essa página de captura de e-mail, essa langpage, né? É uma langpage. Você vê que é uma langpage aqui no SparkFunnels. Ó, você vê que é tudo completo, tá? Você é só colocar aqui. No caso aqui, eu tô disponibilizando meus 10 vídeo-aulas grátis, gratuitos. De repente, eu vou colocar até aqui embaixo, pra você baixar também, tá? Então, ó, tô disponibilizando, né? Ó, você pode colocar um e-book aqui. Pode ser um e-book. Aí você pode estar dizendo, poxa, Pedro, eu não sei fazer e-book. Como é que eu faço um e-book? Um e-book de um nicho lá, que eu me cadastrei lá no Hotmart. Não tem problema, não. Você pode vir aqui, ó. Vou mostrar pra você toda a estrutura, né? Você pode vir aqui no Google e botar PRL. O que é que é PRL? PRL são e-books, né? São e-books já prontos. É que você vai comprar os direitos autorais deles, né? Direitos autorais. Vou botar só PRL. E aí você vai, tem vários aqui, ó. Vários, vários sites que você pode, que você pode comprar, né? Um direito autoral, né? Ó. Aí você vai colocar aqui o meu produto, tem esse site aqui, tem outros também, né? Então é só você colocar PRL. E aí você pode ter, achar o PRL daquilo que você está promovendo, né? PRL, tipo, se for, você está promovendo emagrecimento. Então você vai pegar um e-book, né? De emagrecimento, né? E vai disponibilizar aqui, né? No caso. No meu caso aqui é um mini curso. Aí você pode colocar ali, tá? O e-book aqui, ó. Pode ser o e-book, ó. É uma link page completa. Você pode colocar a sua foto, né? Ou se você não quiser colocar, não quiser aparecer um pessoal colocar. Coloca lá a foto do e-book, né? Ao invés de colocar a sua foto, a foto do e-book. Aqui, ó. Tem tudo aqui. E como eu falei no meu canal, eu te ensino como fazer essa parte de captura. Sem essa parte de captura, você não vai capturar os e-mails, né? Simples, né? Não vai capturar. Então você tem que ter essa parte de captura. E aí, no caso, se você ainda não sabe nem o que é afiliado, né? Então você pode se afiliar aqui no Hotmart, ó. Hotmart tem muita coisa aqui, ó. Que você pode se afiliar, ó. Emagrecimento, ó. Desafio. Nove dias, ó. Sobrancelha perfeita, ó. Aqui, unhas, ó. Aqui, ó. Aí, se a comissão, ó. A comissão, eles pagam, ó. Aqui, ó. Isso aqui é... Fio a fio, prêmio, ó. Fio a fio, né? Desceito pra cabelo. Deve ser cabeleireiro. Então, ó. Tem várias coisas, ó. Tem várias coisas aqui que você pode se afiliar, tá? Ó, o curso de teologia, né? O que mais, assim, você gosta, né? Você gosta de trabalhar. Você gosta de... Assim, tipo... Você tem, às vezes, até uma noção, né? De alguma coisa daqui, né? De algum curso, né? Que tem aqui. Vai ser o curso de inglês. Aqui tem várias coisas aqui, tá? Então, você vai se afiliar aqui. Deixa eu ver se eu pus teologia aqui. Vai clicar aqui. E vai se afiliar, ó. Vai clicar aqui, afiliar, tá? E aí você vai ser afiliado, ok? Vai ser afiliado. Então, aí, no caso você... Peraí, deixa eu pegar aqui um produto meu aqui. É... Eu sou afiliado. Deixa eu pegar aqui o qualquer um. Pra você ter uma noção. Pega essa aqui. Ó, link de divulgação. Só vem aqui. Link de divulgação. Aqui. Esse aqui já é o link, ó. Só copiar aqui, ó. Copia aqui esse link, tá? Copia esse link. E aí, no caso... É... É... Eu uso o programa Cine Blaster, tá? O programa Cine Blaster, pra quem não conhece, É o programa que envia e-mails de massa, tá? Eu vou colocar aqui embaixo também, pra você baixar a versão 4.4.0, tá? É... De repente eu vou colocar, não sei. De repente eu coloco aqui, porque esse... Tá no meu treinamento, tá dentro do meu treinamento, tá? Se você não conhece o meu treinamento, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também do meu treinamento, pra você ir lá e dar uma olhada. E esse... O Cine Blaster tá lá no meu treinamento, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar o Cine Blaster. Eu vou... Aqui eu criei... É... Vários funis. Eu acho que ele virou. Eu criei vários funis aqui, tá? Eu tenho meu funil. Eu posso fazer um funil automático aqui no... 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 No Spark Funil, né? Eu tenho também um funil automático aqui, tá? Eu tenho já um funil automático, ó. Eu tenho um funil automático, ó. Eu tenho um funil automático, tá? Aqui eu já escrevi os e-mails, ó. Os e-mails já tá tudo escrito aqui, ó. Né? Esse é o funil automático. Então, quer dizer... Se a pessoa entrou na minha lista, né? Ela vai receber automaticamente esses e-mails aqui, tá? E aqui você pode também no Spark Funil, pode fazer isso. E também aqui no meu canal, eu tenho vídeo falando sobre isso. Como fazer um funil, tá? Aqui também tá o funil automático. Eu uso automático. Isso também é o programa Cine Blaster. Aqui eu tenho meu funil já. Tudo pronto já. Aqui, ó. Tem o meu funil. Já tudo pronto, ó. Todos os e-mails prontos aqui, ó. E esse funil aí também. Esse funil, esse funil do meu treinamento, tá? Tá lá dentro do meu treinamento também. Tudo prontinho já só. Você pegar e enviar os e-mails, tá? Você capturar os e-mails e enviar os e-mails. Mas também, lá dentro do meu treinamento também tem copies também. Copies pra qualquer tipo de produto. Emagrecimento, enfim. Qualquer de marketing digital. Enfim, o que você quiser usar, você vai usar lá o Ascopies, né? Pra você poder vender e enviar os e-mails. Primeiro e-mail, segundo e-mail, terceiro e-mail. Eu sempre falo, no meu treinamento tem tudo isso lá. Tudo eu falo sobre esse assunto. Não é só um e-mail que você vai vender, né? Você tem que ter uma sequência de e-mails. Você vai ter que ter um funil, né? Pra você vender. E lá eu explico sobre isso. Sobre esse assunto, tá? Então, aqui. Essa é a estrutura, tá? Essa é a estrutura. Eu tenho tudo aqui, ó. Toda a estrutura aqui. Todos os e-mails. Todos e-mails. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Todos e-mails. Aqui. Essa estrutura. É isso que você vai ter que usar pra poder vender através do e-mail marketing, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Pode colocar nos comentários. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Porque aqui nesse canal, eu tenho todos esses vídeos que eu falei pra você. Tudo isso aí. Tá tudo aqui no canal. É só fazer uma pesquisa. Tá tudo aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar o link também de todas essas coisas que eu falei e também do meu treinamento, como eu falei. Eu vou deixar aqui no meu treinamento pra você ir lá e você ver se é pra você ou se não é, ok? Então, é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço. E te vejo no próximo vídeo. Tchau.